Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi. Eu gostaria de falar sobre colaboração. Quando a gente pergunta para as pessoas, hoje todas dizem que são colaborativas. Porém, é um grande desafio, porque a gente vive num mundo que foi educado para ser competitivo e escasso. E para pautar essa conversa, eu vou usar como exemplo, como pano de fundo, o projeto JornadaIkigai.com. JornadaIkigai.com foi um projeto que nasceu numa conversa com Diogo Lopes, um grande e novo amigo, que ele quando conheceu o Ikigai também ficou maravilhado e a gente deu esse nome, JornadaIkigai.com. Mas esse projeto cresceu e vai se tornar uma inspiração para que outras pessoas criem outras Jornadas Ikigais. Márcio, mas o que é o Ikigai? O Ikigai, segundo os japoneses, é a razão de viver, ou a razão que faz você levantar todas as manhãs. Contando um pouquinho da minha história, eu achei que a minha missão, o meu talento, era o marketing digital. Isso aconteceu em 1998. Eu cometi um grave erro. Eu falei que ia ficar rico fazendo sites. E mais de duas décadas se passaram e eu não fiquei rico fazendo sites. Na verdade, eu tive prejuízos grandes com dívidas. E hoje eu percebo que o marketing digital era apenas a minha profissão. O Ikigai é o equilíbrio entre paixão, missão, vocação e profissão. E é preciso encontrar esse equilíbrio. Por quê? Porque senão você não cria a energia necessária e o fluxo de conexões para as pessoas realmente... Para você conseguir encontrar as pessoas certas. Eu falo isso porque hoje o Origami, eu tenho um projeto chamado Origami.club, é o meu Ikigai. É a minha paixão que está virando negócio, que está virando vocação e trabalho. Mas, antes de falar de só Ikigai, eu também queria voltar ao tema colaboração. Na verdade, o que a gente está atravessando, a gente está vivendo um mundo em transição. De um mundo baseado na competição escassez, ou seja, a competição do vestibular, a competição do emprego, a competição de ser o melhor, para um mundo de abundância e colaboração. Márcio, mas é bem difícil, né? Não gosto da palavra difícil. Não é tão fácil fazer essa transição. E é muito importante a gente lembrar que há um... Como que a gente pode navegar nessas novas economias? Eu fiz um curso em 2016, que foi um dos melhores cursos que eu fiz na vida, que foi o curso de Fluxonomia 4D. A Lala Denzelin criou uma matriz, uma metodologia, para a gente criar projetos sustentáveis, baseados nos conceitos das novas economias. E o que seriam esses conceitos? A gente tem a economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa e a economia de multimoedas. E onde começa? A gente começa na economia criativa, que é conhecer o propósito de cada um. Para que você faz? É o Ikigai, lembra? Por que você levanta todas as manhãs? E comunicar. Comunicar. Poxa, você tem essa missão, mas para quem você faz isso? Isso é economia criativa. É escuta ativa. Você conhecer as pessoas. Então, antes de sair correndo, falando de negócios, de fazer site, de origami, a gente precisa entender quem é o Marcel Kabe, quem são as pessoas envolvidas. E é isso que a gente está fazendo lá no Jornada Ikigai. A ideia é juntar pessoas de uma forma coletiva para a gente criar um projeto colaborativo. Mas seguindo aqui, conhecer e comunicar, a gente vai para a economia compartilhada, que é conectar e compartilhar. No caso da Jornada Ikigai, a gente conectou com um espaço maravilhoso de aprendizagem criativa, chamado explore.com.br, que é um espaço muito bacana, que o Guilherme Alves idealizou. Então, você conecta espaços, recursos, televisão, espaço de eventos e compartilha. Então, a gente está aqui nos dois outros seis. São os oito seis das novas economias de futuro. Então, a gente tem que conectar e compartilhar recursos. Mas ainda falta a colaboração. Então, a gente precisa juntar as pessoas. Com quem a gente vai colaborar? Com quem a gente vai fazer isso? Então, você colabora e celebrar. A celebração é uma das partes que faltam em projetos colaborativos. Vai ter estresse, vai ter problema, vai. Vai acontecer discussão, porque é bom diversidade. É bom ter pessoas discordando das nossas opiniões. A gente precisa sair do paradigma do erro. Ou seja, se alguém discorda, não é porque eu estou errado ou sou ruim. É porque a gente precisa chegar em algo melhor do que as ideias independentes. Então, a gente colabora, mas ao mesmo tempo a gente celebra. Tanto é que a Jornada Ikigai vai fechar com uma dança circular. Vai ser muito bacana também. Ou seja, celebração em conjunto. Então, temos aqui mais dois C's da economia colaborativa. Colaborar e celebrar. E a gente fecha com a economia multimoedas, que é circular o resultado. O quê? O que cada um entrega. Origami, no meu caso. Vídeo, também adoro. Vai ter todas as vivências. Vai ter as danças circulares com a Cristiana Pontes. E o resultado, o creditar, circular e creditar. Qual foi o impacto que aconteceu? Tem pessoas que vão amar uma vivência. Tem pessoas que vão amar outra vivência. Tem pessoas que vão dizer, nossa, a dança circular foi o ponto máximo. Vai ter pessoas que vão dizer, a vivência de paixão foi o mais importante. E aí a gente acredita. Ou seja, dá valor. A gente dá valor ao que foi recebido. E aqui cabe a cada um entregar ou o dinheiro, que é importante, o dinheiro e a energia da confiança, ou entregar multimoedas. Por exemplo, se a pessoa tem um restaurante ou um hotel, ela pode falar, nossa, eu quero dar mais. Eu quero oferecer um final de semana. Eu quero oferecer um jantar para um grupo de até tantas pessoas, porque eu tive um resultado muito maior do que eu investi. E uma coisa muito importante, que é o que falta para isso tudo dar certo, é um nono C. É o C da confiança. E, gente, eu acho muito bacana. Por quê? Porque toda a minha história, quando eu, um dos meus projetos de marketing digital nasceu em 2002. E foi a Confid, que nasceu como Confid Consultoria. E Confid significa confiar em Esperanto. E hoje, o site da Confid não é mais de marketing digital, e eu estou criando um grupo de palestrantes, consultores e coaches. Então, o C da confiança é o C que vai dar liga para todos esses projetos de novas economias de futuro. E é esse C da confiança que precisa permear todos os outros projetos, qualquer projeto que você participe. Então, pessoal, visitem o meu blog, marciocabe.com.br, procurem Fluxonomia 4D, vocês vão ver um vídeo explicativo, e vai ver um vídeo da aula 1 de 2016, quando eu fiz o curso. Todos os meus projetos são colaborativos. Eu tenho um projeto do origami.club, eu tenho um projeto do confid.education, que é um espaço de educação maker. Quem não sabe, educação maker é o aprender através do fazer. A Elementa, que já foi uma agência digital, agora é uma rede de confiança de marketing digital, conteúdo e vídeos. E tem os meus blogs e os meus sites, o marciocabe.com e o marciocabe.com.br. Ok, pessoal? Ah, e só para fechar, estou quase esquecendo um projeto super importante. Eu amo ajudar as pessoas a fazer apresentações. E tenho o meu projeto da Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, que é sbap.com.br. Ok? Espero que tenham gostado. Visitem o site jornadaikigai.com, levem a jornadaikigai para os seus espaços, criem grupos colaborativos. E uma coisa muito importante, a gente precisa sempre colocar a mão na consciência, não achar que só porque eu quero ser colaborativo, eu sou colaborativo. Olhe mais para o que os outros estão entregando e fale, nossa, eu também vou entregar mais. E não cobre as pessoas que estão sendo colaborativas, assim, ah, por que isso, por que aquilo? A gente tem que mudar esse mindset. O mindset da colaboração é a colaboração espontânea. Eu entrego porque eu gosto, eu entrego porque eu faço compaixão. Eu faço origami e eu não fico contando quantos origamis, quantas pessoas eu fiz. Então, quando a gente chegar nesse momento que cada um está entregando o melhor de si, a colaboração acontece de forma espontânea. Então, por isso que eu sou apaixonado pelo conceito do ikigai. E faça você também a sua jornada ikigai. Um abraço, espero que tenham gostado. e compartilhem este podcast, que também vai ser publicado como podcast, mas também vai ser publicado como vídeo lá no meu canal, marciokabi.com e o canal da jornada ikigai.com. Um abraço e até mais. e o canal da jornada ikigai.com Obrigado.